Vá para lavar o dente? Ah pá, não percebo e também não me apetece perceber. Estou cansado. Ah, já está! O que é que é para este quarto? Não tenhas medo. Oh Marco, explica-me isto. Estuligona, e dois de tarde vira-me para o Carlos assim. Eu não tenho sorte nenhuma. Pensava que até tinha sido o Marco. Peguei na almofada, a tirei para acertar no Marco. E puma, acerto nela. Não tenho sorte nenhuma. E aqui chega o rolo, cai-me o nome dela. E eu, fogo! E logo a seguir ela rola, cai-me o nome. Isto é normal. Tem que ser, enfim. Nem ele dorme aqui. Nem ele dorme aqui. Quem? Oh Diogo, eu não vou dormir. Não, não dormes porque eu sou teu primo. Mas quem não faz na sentada? Ah pá, deixa-me lá dormir. Oh pá, por amor de Deus. Mete uma almofada no meio. Vá lá, tu estás maluca ou quê? Vá lá, por amor da santa. Nem me roubo alvo sequer. Ah, eu não. O que é que foi? Você acha que eu não faço nada? Ah, já! Pois não, Erika. Já dormi com a Erika. Já dormi com a Erika. Mas não há necessidade. Por que é que vocês não se entendem? Ah pá, aquela ideia apanhada da cabeça. Eu não tenho paciência para isto. Teste é paciência, Diogo. Vá lá para aquele lado. Não tenho não. Ah, tu estou aqui sossegarinho da vida. Sinceramente. Acho que eu estou para estar a moer em uma cabeça e estar a me a chatear. Mas tu também não compreendes. Compreender o quê? Tu também. Ah, coitado já é a terceira vez que eu morro de quarto. Ah, eu te compreendo perfeitamente. Coitado é a terceira vez. Não vou dormir aí no meio. Ah, não vou dormir aí no meio. Ah, não vou dormir aí no meio. Ah, não vou dormir aí no meio. Para a mão da santa tu... Não, não. Não, não vou dormir aí no meio. Não, a Liliana dá-me com ela. É o que me consiga. Ali. Espera lá no meio. Não tem a ver com isso. Estás maluca ou o quê? Tem a ver com o que as pessoas... Qual as pessoas? O quê? Vais ver as pessoas a verem uma travessa? Já lhe dei uma descasca. Não tenha paciência. Para as pessoas. Eu tenho que andar assim. É a minha vida. Há uma coisa assim. Você está com o Diogo? Não dorme não. Eu dormi na sala. Não vou dormir com homem nenhum aqui. Quem? Não quer dizer que não faça nada. Logicamente, mas não. Não. Acho que sim, Cátia. Vês defender o que tens lá fora que é para não cadearem cá a boca. Ai, não consigo. Olha, até me arrepite. Isso é um frio. Está para tiverem leite. Está um frio aqui dentro. Está para tiverem uma descasca. Está para tiverem o leite. Quê? Estás a beber? Podes estar tentando nem volta para aqui. Disse para bochechar. Só um pouco. Porque eu vou vomitar. Não tenho apelido tantas vezes a boca. Não, bochecha ou leite. Olha, dizer-te. Eu tenho que ter paciência. Vais ali ao lavatório e bochecha. Ai, descia-me tanto um... Olha, não me descia-me tanto. Sabes uma coisa? Tem um saco cheio de goma, cheio de língua, já assim. Só te falta... E nem engorda. Só te falta... É aquela cena do hospital. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai, vai. Não deixe lugar. Não deixe lugar. Não deixe lugar. Não deixe lugar. Isso, Cátia. Aquela nossa sexy tem que ir embora. Ei, calma. Ai, eu não disse nada, juro. Passou a minha menina mais linda que eu amo. Não deixe lugar. É para a Erika. É para a Erika. É para a Erika. Não deixe lugar aqui quando é para a I. Espera lá. Percebe-me a cena? Eu juro-te que não tem algo. Está aqui uma alufada. Eu sei que não tem mal. Não acontece. Eu não me chateei com ninguém, men. Ela chateia-se contigo porquê? Ela está sempre, men. Eu não percebo, men. Eu já estou cansado. Eu não estou mais para isso. Ela está habituado. Ela está sempre atrás. Isto é que para mim é assim. Vamos lá meter os pontos nos is. Estás bem que é o meu nome? Ela dança deu o cabo dele, filho. Mas não está mal. Amanhã recebes um avião. 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 Percebeste o quê? Se não percebeste, vais perceber. Diogo, é mais ou menos. Se não percebeste, vais perceber. É? Eu estou forte a te ouvir. Olha, tem atenção. Tem atenção. Ai, tu afinal tens o nome do teu filho. Olha, uns queixam-se a dizer que não. Ou tu queres dizer que ouvre-se é um bom mesmo? Toto, viu? Teste tempo. Têm aqui Carlos e Márcio. Os corações. Têm aqui atrás. Têm tonto. Estou. É de vocês, é mais ou menos.